O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A alta nos preços do combustível fez aumentar o interesse do gás natural veicular, o GNV. Para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o professor da área automotiva do Senai, Aminadab Eber. Bom dia, Aminadab. Bom dia, tudo bem? A todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia à equipe da rádio. Professor, o que deve ser observado na hora de fazer a conversão para o gás natural veicular? Pois bem, na hora da conversão do carro com combustível para gasolina ou álcool para gás natural, você tem que verificar algumas coisas, questão de valores e manutenção do veículo. Por quê? O gás natural consegue promover uma economia muito grande de combustível, reduz o custo em média a 50%. Porém, se você for verificar, você tem que verificar se esse custo da economia de combustível vai suprir, por exemplo, os valores do custo com a instalação do gás natural. Porque se você for verificar, dos kits mais em conta que temos atualmente, um dos mais em conta que tem chega em média a R$ 4.000, R$ 5.000. Então, você tem que ver se a longo prazo, no intervalo de mais ou menos um ano, esse valor do custo de instalação vai ser superado pelo valor dos descontos que você vai ter da economia de combustível. Então, se esse valor em um ano não for tão considerável, então não vai valer a pena. Para tentar economizar, algumas pessoas querem fazer essa conversão por conta própria. Quais são os riscos de tentar fazer algo assim? Quando você tenta fazer uma conversão de forma não fiscalizada, o veículo acaba tendo vários problemas, inclusive problemas que são recorrentes de explosão. Você torna-se muito comum um gás natural que não é fiscalizado, não tem uma instalação adequada. Na hora da recarga, em outro momento, o veículo vinha a explodir. Porque quando você vai fazer a instalação, ela é feita de forma bastante criteriosa e de forma bastante responsável para que elimine os riscos do carro vinha a ter algum incidente. Aminandabi, qualquer veículo pode passar por essa alteração? Existe um tamanho ideal de carro? Não, não existe um veículo de tamanho ideal. Um dos inconvenientes do gás, por exemplo, é que devido ao cilindro a ver ser muito grande, às vezes toma muito espaço no porta-mala. Porém, existem cilindros de várias dimensões ali, certo? Então você consegue colocar numa mala menor, por exemplo, um cilindro menor. Ou em alguns outros casos, você consegue colocar até mais de um cilindro, um ou dois cilindros, para compensar ali o tamanho do carro ali, depende da sua necessidade. E você tem uma maior autonomia em intervalo de tempo. Está bem, muito obrigada pela sua participação, Aminandabi. Obrigado a vocês, bom dia. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o professor da área automotiva do Senai, Aminandabi Eber, que falou sobre os cuidados necessários para se fazer a conversão para o gás natural veicular. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aí E aí E aí